O Laramio Vedere está a 12 minutos do Shopping Vila Lobos, 2 minutos da Rua Doutor Cândido Motafilho, 5 minutos do São Francisco Center Shop, a 12 minutos do Parque Vila Lobos, a 6 minutos do Extra Jaguaré e a 3 minutos do Canto da Mata. O Laramio Vedere tem apartamentos de 84 a 136 metros, com 3 e 4 dormitórios, 2 vagas e depósito privativo, 4 coberturas duplex de 225 metros, com 3 vagas e 4 suítes. O Laramio Vedere está localizado numa área de 7.339 metros quadrados, com 2 torres, 27 andares cada torre, somando 266 unidades. A Torre Cenário contém 3 níveis de subsolo e a Torre Mirante, 2 níveis de subsolo de garagem, com 34 vagas para visitantes, ampla arborização com plantio de espécies nativas e exóticas, salão de festas, churrasqueira e forno de pizza, playground, bicicletário com espaço para 70 bicicletas, quadra recreativa, quadras de tênis oficial, sauna, fitness, guarita com vidro blindado, clausura, os acessos de pedestres e veículos, brinquedoteca, piscina adulto infantil e deck molhado, churrasqueira aberta, com fechamento lateral em vidro e coifa, bacias sanitárias, com sistema Dual Flush de duplo acionamento, gerando economia de água, pé direito, piso a piso, 2,88. E aí, gostou? Para você que quer sair do aluguel, adquirir o primeiro apartamento, ou para você que já tem um apartamento e quer fazer um upgrade, venha para o Lora BVD, vamos agendar uma visita. Lora BVD, vamos agendar uma visita.